E olha o estaleiro que está movimentando o mercado aí com a novidade, um design totalmente diferenciado. Essa lancha aqui, uma lancha que veio realmente com design, targa diferente, tudo diferente e vocês inovaram mesmo no mercado. É verdade. A NX Boats, quando resolvemos montar a fábrica, ela se baseou em alguns pilares. E o design é um desses pilares. O design, a inovação, a navegabilidade, que é um ponto importantíssimo. E o acabamento, o prêmio. Então a gente buscou unir esses quatro itens num produto só e conseguimos. É um barco que vem agradando muito em todos esses quatro pontos que eu acabei de mencionar. E a linha vem crescendo. Iniciamos com a 270, lançamos a 250, ano passado lançamos a 280. E agora, no final de abril, já estamos colocando na água a primeira NX 380. É, 38 pés, com hardtop elétrico, um barco bem volumoso. E que eu acho que vai agradar bastante também, porque ela vai seguir a tendência de toda a linha NX Boats. Hoje eu posso te afirmar que a gente já tem uma abrangência nacional, através da nossa rede de revendedores. Já temos revenda de Manaus a Rio Grande do Sul. Então temos barcos navegando em praticamente toda a costa brasileira. Não só toda a costa, águas interiores também, que é uma região muito forte, que a gente vem atuando também com muita intensidade. Tem crescido muito o mercado náutico nos rios, lagos, lagoas e represas, né? É inacreditável. Impressionante. E a gente dá muita ênfase a uma área do Brasil que é esquecida, que é a região norte. E também estamos exportando. Já temos duas NX 270 nos Estados Unidos. Então eu acho que é um dos poucos estaleiros nacionais de médio porte, que tem barcos abaixo de 30 pés, que já tem barco navegando nos Estados Unidos. Acho que a entrada do nosso produto no mercado americano foi um passo muito importante. Eu acho que a gente passou para um novo patamar, até em questão de segurança, de... o alto padrão da construção dos nossos produtos. Então todo o barco que chega lá foi inspecionado e avalizado pela Marinha Americana. A gente certificou os barcos que foram para os Estados Unidos. Eles vão passar a certificar agora todos os barcos. E isso comprova, assim, nossa preocupação, não só com a construção, mas com toda a segurança que é empregada na construção do nosso produto. Então a gente vende um barco que a grande maioria das vezes está a família. Na verdade, você está vendendo um barco onde a pessoa está botando toda a sua maior joia, que é a família. Então, realmente, a segurança em primeiro lugar. Eu acho que isso é primordial. Design é maravilhoso, navegação é maravilhoso, mas acho que segurança é um item que deve ser muito levado em conta, não só por nós, mas por todas as fábricas. Porque é algo importantíssimo e a gente dá muito valor a isso. Quando você trabalha com seriedade, o resultado acontece. Parabéns, amigo. Sucesso sempre. Obrigado.